Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e hoje é dia do vídeo mais aguardado do canal. É hora de eu contar para vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2020. Esse ano que passou foi um ano muito intenso, muito difícil, muito triste, de inúmeras maneiras, mas eu acho que, assim como eu, muitos de vocês também sentiram que os livros nos seguraram, ajudaram a lidar com emoções e ajudaram também a aliviar a mente. Por isso, muitos dos livros que eu vou contar aqui para vocês, que foram as minhas melhores leituras, foram livros que, em momentos difíceis, me trouxeram emoções, reflexões e uma leveza no coração, que eu acho que esse ano tanto precisava. Mas antes de eu mostrar para vocês os 30 livros, isso mesmo, 30 livros que eu separei para o vídeo de hoje, lembra de deixar o seu curtir nesse vídeo? Vai! Ajuda o canal a crescer cada vez mais, se inscreve, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que estão precisando de leituras incríveis para começar 2021 com o pé direito. Já vou começar com um livro que, de fato, foi uma das minhas melhores leituras. Foi um livro que me arrebatou de várias formas, que é o As Alegrias da Maternidade. Esse livro é um clássico, ele foi escrito em 1950. A autora tem uma narrativa muito atemporal, vários livros dela já ganharam prêmios, mas esse foi meu primeiro contato com a escrita dela e eu fiquei apaixonada. A trama vai trazer a jornada de uma jovem que sonha em ser mãe, ela vai ter vários obstáculos. No seu primeiro casamento, ela não vai conseguir gerar uma criança e a tristeza que isso vai criar nessa jovem. E as expectativas também. Acho que esse livro, como um todo, é sobre isso, sobre expectativas e sobre como nós, ao vermos uma criança, ao gerarmos uma criança, criamos na nossa mente um futuro para ela. Mas a verdade é que a vida de cada indivíduo é única. Então, assim, é sobre maternidade, é sobre o desafio de ser mulher, é sobre o dia a dia difícil, disparidade de classes, fome, amor, crueldade. É intenso, gente, de todas as formas. É uma narrativa mais difícil. Foi difícil eu me conectar com o livro nos primeiros capítulos, mas depois que eu entendi tudo que a autora queria trazer aqui, foi paulada atrás de paulada. Como eu chorei com esse livro, talvez por eu ser mãe recentemente. Eu entendi muito aqui da tristeza, das inseguranças e dos sonhos da protagonista. E o final, gente, o final, assim, você repensa muito sobre as suas prioridades, principalmente como muitas vezes os filhos tomam as nossas prioridades e a gente esquece de nós mesmos. Sério, que livro incrível. Leiam essa história. Eu li muitos livros que falam sobre maternidade esse ano e um deles que indiretamente também fala sobre esse assunto e é um dos meus favoritos também, é vergonha. Eu acho que eu falei muitas vezes desse livro aqui no canal, então não é uma surpresa para vocês. É um romance contemporâneo que me surpreendeu muito, porque as entrelinhas aqui, as mensagens, os temas, as emoções que a autora aborda são incríveis. Tanto o personagem masculino quanto o personagem feminino agrega muito para a gente repensar as nossas escolhas, as nossas prioridades e até mesmo o que significa amor. Não amor aqui entre o casal, mas amor como um todo familiar, entre amigos. E como eu já disse, tem um toque de maternidade sim. Eu amo os livros da Britney, mas esse em especial fez eu rever a escrita dela com outros olhos, porque a mensagem de fé, de perdão, de superação aqui é incrível. Também vale dizer que esse ano também gostei muito de Eleanor e Grey, que é outro livro da Britney, que é sim um livro que ganhou também meu coração com muitas emoções. Confesso que vergonha é melhor, mas vale a pena mencionar aqui que esse ano como um todo foi um ano que a gente falou que muito da Britney no canal, os livros dela realmente são encantadores. E esse em especial trouxe um plot twist que eu li muito esse ano. Vários romances contemporâneos abordam aqui o mesmo tema e eu gostei muito como a autora fala sobre família, sobre perdão e sobre recomeço. São temas muito comuns nas histórias dela, exatamente por isso são extremamente emocionantes. Eu gostei muito de ler esse tipo de romance que aquece o coração e que emociona na dose certa. Com o dramalhão vai, porque a Britney é desse time, mas eu curto bastante histórias assim. Por falar em dramalhão, impossível não falar da Colin Hoover, que foi uma outra autora que eu li bastante esse ano e que também traz muito drama e que mais uma vez outro livro falando sobre maternidade. Se não fosse você, me surpreendeu muito porque nós temos duas protagonistas narrando e são mãe e filha. Apesar do romance, do quentinho no coração, do frio na barriga, das paixões que ela aborda aqui, o foco realmente é a relação dessas duas. E foi incrível, gente. Foi incrível ver mesmos acontecimentos sobre a perspectiva de uma jovem de 17 anos e de uma mulher de 34 anos. E como a relação delas tem ruído. Às vezes a gente não para pra pensar em como relações familiares são repletas de ruído. E esse livro traz muito tapa na nossa cara. Não é uma leitura fácil, a gente se irrita muito com os personagens, mas exatamente por isso é muito, muito real. Também vale mencionar aqui, gente, como uma menção honrosa... E ficou linda essa frase, não é mencionar como uma menção honrosa. Mas enfim, também vale dizer aqui um grande destaque para todas as suas imperfeições. Que também é um livro da Colleen, que eu também li esse ano e que também fala sobre maternidade. E é um livro incrível, porrada atrás de porrada. Muito difícil porque se eu acho que você é uma pessoa que está tentando ter filhos, é um livro que vai gerar vários gatilhos, mas assim, é cruel de tão real que é. Me emocionei muito com essa história. E eu não tinha anotado para pôr ela aqui no vídeo, mas quem me conhece sabe meus vídeos de melhores do ano. Eu sempre vou lembrando de outros livros e vou pondo, vou pondo, porque eu sou assim mesmo. Outro livro lindo e muito emocionante que eu li com o Clube Entre Romances, que é o meu clube de leitura, no qual todo mês a gente lê um livro de romance que, gente, sério, que história incrível, é a Livraria dos Achados e Perdidos. Quando eu olhei essa capa, eu imaginei que ia ser um livro leve, fofo e extremamente clichê. Mas a autora me enganou demais. Sério, foi um super tapa na cara. Os primeiros capítulos são extremamente emocionantes porque vão falar de perda. E os capítulos seguintes vão trazer relação aqui de neta e avô. Um avô que foi diagnosticado com demência, então a gente vê ele esquecendo as coisas, ele passando um momento muito difícil da vida dele. E essa neta que tem tantas perdas e que está recomeçando, que está tentando recomeçar. Enfim, gente, é um livro extremamente emocionante sobre perdoar, sobre se encontrar e sobre vários tipos de força. Essa personagem, ela traz mensagens assim... Eu acho que é o tipo de livro que engana muito. Porque apesar dele ter um quentinho no coração, por ele ter romance e por ter em alguns momentos uma leitura super leve e divertida, é pura emoção. E falo demais comigo essa história. Por falar em livro com relação de avô e neta, e aqui nós temos uma avó incrível, a troca também é um dos meus grandes favoritos. Essa autora, gente, ela é a mesma autora de Teto para Dois, que foi um dos meus grandes favoritos de 2019. Então eu fico muito feliz de ver a autora novamente nessa lista. Esse é o meu segundo contato com a escrita dela, eu fiquei ainda mais encantada. Esse também é um livro que não foca no romance, apesar de termos romance. Aqui é realmente sobre perdão, recomeçar. Estão vendo que são temas muito recorrentes nos romances contemporâneos que eu mais gostei, né? E também relação familiar. Aqui a autora traz uma perspectiva muito bonita de como a gente trata os nossos idosos, de como a gente insere ele na comunidade, ou às vezes como a gente fecha os olhos para eles no nosso dia a dia. É incrível, é emocionante e é fofo, é gostoso, é leve de ser lido. É um livro que se a gente for parar para pensar, não tem grandes reviravoltas. Eu acho que isso torna ele extremamente real. É fácil a gente se ver nas personagens principais, sabe? Não falei que tinha muito recomeço aqui? Outro romance contemporâneo que eu amei foi A Casa dos Novos Começos. Esse livro, gente, também tem muito recomeço, afinal, olha esse título. E é muito legal porque ele vai trazer a perspectiva de três protagonistas diferentes. De idades diferentes, com momentos diferentes de vida. Mas todas elas estão vivendo certas decepções e precisam recomeçar. E elas vão recomeçar no mesmo lugar, na mesma cidadezinha, alugando o apartamento do mesmo prédio. E em determinado momento a história delas vai ser interligada. Tem uma das personagens que conversou muito comigo, porque ela também tem um lado de maternidade. E eu fiquei me vendo muito nela, nas dores dela. E só de imaginar o que ela sofreu, as perdas que ela sofreu. Gente, é impossível você não se ver, sabe? E ainda assim, a autora traz essa mensagem leve, de que independente das perdas que você viveu, você vai conseguir superar, perdoar e recomeçar. Tudo no momento certo, tudo no tempo certo. E a vida é assim, né? Ela leva um tempo para curar. Então é muito, muito bonita. E é o tipo de romance que eu estou mais gostando de ler. É um romance real que você consegue se ver nos personagens. Agora vamos começar a falar dos romances aqui, que são mais divertidos. E que apesar de terem mensagens, eles têm aquele toque de sensualidade. E a ideia é aquecer seu coração. Fiquei com o coração quentinho em muitas leituras esse ano. Uma delas, que eu falei tanto aqui no canal, que é o Teoricamente Princesa. Gente, eu estou encantada pela escrita dessa autora. Ela criou personagens aqui que nos irritam na medida certa, que tem um toque de cão e gato na medida certa. Tem muita química, uma pitada de sensualidade. E que tem aquele final que é muito real e inspirador. O romance aqui é aquele romance que vai envolvendo, que a gente vai torcendo. Tem uma mentira ali, porque o personagem masculino está mentindo para a nossa protagonista. Grandes revelações, um reinado. Afinal, ele é um príncipe em busca da sua princesa prometida. Sério, gente, tem muitas reviravoltas. E ao mesmo tempo, traz muito da realidade da protagonista, dos seus sonhos profissionais, do que ela anseia para o futuro. Sério, sério, eu sou apaixonada. Aliança de Casamento é outro livro que tem esses mesmos plots, porque começa ali em uma mentirinha. É só conveniência entre o casal. Tem muita sensualidade. E também é para ser um livro leve, rápido de ler, para você não pensar muito, para deixar seu coração quentinho. E como eu amei essa leitura. Quando eu conheci esse livro, gente, eu estava precisando disso. De um livro leve para dar risada. E foi exatamente isso. Eu não conseguia parar de ler. Eu estou encantada. Espero ler outros livros da autora. Torço muito. Para que essa série em especial seja continuada aqui no Brasil, né? Porque são livros naquele tipo de série protagonizados por casais diferentes. Aqui os dois vão se encontrar no elevador. Vai acabar a energia. O tempo que eles vão ficar juntos ali, eles vão conversar um monte. E o mocinho vai convidar ela para ir ao casamento da sua ex. É isso mesmo. Com o seu o quê? Melhor amigo. Ele está apavorado de ir sozinho e vai convidar essa completa estranha. Que no outro dia vai acabar tendo que fingir que é namorada dele. Enfim, gente. É incrível. Muito, muito fofo. Estou encantada por esse livro. Por falar em fofura, também preciso falar de que seja doce. Eu li vários livros da Sarah Fidelis esse ano de 2020. Vários deles já recomendei aqui no canal. Mas que seja doce, sem dúvida, é o meu favorito. Esse livro é doce. Ele é inspirador. Ele traz personagens que também estão lutando por seus sonhos para encontrar o seu lugar no mundo. Claro que tem umas reviravoltas estilo novela. E eu adoro isso. E tem também um romance muito bonito. Com faíscas. Com dois personagens que tem uma química que a gente faz com que a gente torça muito por eles. Sem contar que tem umas relações familiares muito bem construídas aqui. E reviravoltas que, apesar de serem clichês, elas são surpreendentes ao mesmo tempo. Olha, sério. Quero ler cada vez mais livros da Sarah. Já estou ansiosa para o lançamento que vem em 2021. Outra autora nacional que conquistou meu coração ainda mais esse ano foi a Tayana Alves com O Irlandês e O Casamento. Essa duologia, gente, com o amor Dublin, é incrível. O primeiro livro, ele tem uma pegada mais clichê. Ele tem um plot twist, talvez, que a gente veja mais dentro dos romances contemporâneos. Mas o casamento, que a gente aprofunda mais na mente da protagonista feminina, que a gente conhece mais essas suas inseguranças e quem ela é, os seus sonhos, foi um livro muito bonito. Um livro que conversou muito comigo, que trouxe várias mensagens. É aquele tipo de romance contemporâneo que vai deixar a gente com o coração quentinho. Que vai trazer aqui um pouco da Irlanda, esse cenário incrível. Que vai trazer também um casal interracial, protagonizando, mostrando para a gente as suas dificuldades, os seus medos, os seus sonhos. Mas o foco, realmente, é a jornada da protagonista feminina. Ela é encantadora. É muito fácil de ver a força dela, de se ver nela e de aprender com ela. Se Beber Não Ligue, também foi outro romance bem clichê e envolvente, que me surpreendeu. Eu gosto muito da Penela Fuard. Eu já falei várias vezes aqui dela no canal. Mas fazia tempo que um livro da autora não me deixava tão assim. Uau! Era disso mesmo que eu tô falando? Claro, como eu já disse, é extremamente clichê. Tem os seus toques de sensualidade. Mas eu achei que esse livro, a autora aprofundou mais certos temas, sabe? Tem reviravoltas muito incríveis. E eu vi que muita gente não gostou. Mas eu confesso, gente, eu amei. Como alguém que já leu vários livros da Penela Fuard, pra mim, esse já é um dos meus favoritos. Eu gostei muito de como ela abordou as questões da aparência aqui. E como, às vezes, a gente se sente tão presa dentro de um estigma da sociedade. E fazendo escolhas que nos afastam de nós pra seguir um determinado padrão. Eu nunca tinha lido certos temas que a autora abordou aqui dentro dos romances contemporâneos. Então, eu gostei muito de como ela trouxe. Sem contar que o casal, melhores amigos, tem reencontro, tem muita amizade, porque o relacionamento deles começa na amizade. Então, eu gostei muito de como as coisas acontecem aqui. Eles são muito responsáveis com seus sentimentos. Isso é muito encantador. Agora, personagens que não são responsáveis por seus sentimentos. E que tem um quê aqui em um relacionamento que não é o mais saudável de todos. Mas é um livro que me deixou, assim, de queixo caído. Tu é Pessoas Normais. Também falei muito dessa história aqui no canal. Foi uma das minhas grandes surpresas desse ano. E é uma escrita mais diferente. É um romance contemporâneo, mas tem uma narrativa muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Pelo menos no meu caso. Tive um pouco de resistência com a escrita da autora. Mas quando eu engrenei, eu não conseguia parar de ler. É um casal cheio de altos e baixos. E é um casal também que faz a gente refletir sobre escolhas e sobre os relacionamentos da atualidade. Não é romantizado, sabe, gente? Mas também a gente não pode ler esses dois e achar que isso é o ideal. Extremamente cheio de encontros e desencontros. De erros, de acertos, de mentiras e de dores. É um livro muito potente. Uma das minhas autoras favoritas, que em 2020 ganhou o posto de, tipo, tudo que ela lançar, eu vou ler. É a Taylor. E, gente, eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo esse ano e fiquei encantada. Meu livro favorito da autora ainda é Daisy Jones e os The Six. Eu acho que vai ser muito difícil tirar esse posto. Mas Evelyn Hugo tá ali em segundo lugar. Um dos meus favoritos dela. Essa história é narrada de uma forma muito potente. Muito incrível. A gente tem uma personagem que vai tomar notas aqui pra escrever a biografia da Evelyn Hugo, que é uma atriz de sucesso. E ela vai narrando a sua biografia de acordo com seus casamentos. Mostrando pra gente o panorama de se casar sete vezes. Os motivos por trás. Como esses relacionamentos eram. E a gente vê muito da realidade da mulher ali na década de 50, sabe? Os preconceitos, o machismo. Principalmente o estigma do casamento. E ela por ser uma atriz, né? Todos os preconceitos que ela sofreu por ser extremamente livre com o seu corpo. Enfim, é um livro muito, muito, muito maravilhoso. Eu fiquei encantada. Da autora, esse ano eu também li Em Outra Vida Talvez. E adorei. Apesar de encontrar certas falhas ali no roteiro. E também li Amores Verdadeiros. Que merece também estar nessa lista aqui em destaque. Porque Amores Verdadeiros, gente, É também maravilhoso. Talvez seja o livro da autora mais normal. Mas ainda assim, mexeu muito comigo. Leiam algo da Taylor. Porque ela escreve muito bem. Vamos falar de romance de época agora. Esse ano de 2020, eu não li tantos romances de época assim. Como eu gostaria. Eu acho que esse ano eu devo ter lido uns 5 ou 6. O que é muito pouco levando em consideração que eu costumo ler de romance de época. Mas é porque eu dei uma saturada do gênero. Eu tô meio cansada de encontrar sempre as mesmas coisas. Mas eu tive 3 grandes leituras que merecem destaque. São maravilhosas. Exatamente por irem além do que a gente tá acostumada a ver dentro do romance de época. Meia Noite Evelyn, da Babia Sete. Que é assim, pura emoção. Tem o toque de cinderela aqui. Das 12 badaladas. Do sapatinho perdido. E da relação aqui, talvez, familiar entre os protagonistas. Mas é mais que isso, gente. É sobre como a mulher sempre sofre diante da sociedade. Como nós somos caladas. E como nós somos subjogadas. Enfim, é muito triste. É muito emocionante. Tem uma faísca incrível entre os personagens. Eles, assim, uou! Soltam fogo durante as páginas. Mas o foco mesmo é no passado. E é no perdão. E é na força da mensagem que a autora quis trazer aqui. Acho que ela foi muito responsável com os temas que ela abordou. E sério, gente. É muito, muito, muito dolorido. Extremamente real, infelizmente. E exatamente por isso, me emocionou muito. Porque ele vai além do que a gente tá acostumado a ver dentro dos romances de época. E ele traz uma abordagem, uma reflexão que cabe muito no momento que a gente tá vivendo. Ai, ai. O Duque que eu conquistei. Que é aqui o Duque Chicotinho. Que foi apelidado, assim. Também é um livro que roubou meu coração. E também é um livro que traz, sim, temas diferentes. Esse livro, gente. É aquele tipo de romance de época que você se apaixona pelo casal. Relacionamentos deles também começam com um acordo. Aquele clichê que a gente ama. Mas o personagem masculino, ele vai trazer certos temas aqui. Principalmente com relação à libertação. E até o seu corpo. A forma como ele lida com a dor de uma maneira muito forte. Achei que a autora também foi extremamente responsável nos temas que ela abordou aqui. E eu acho que faz a gente repensar muito dos estigmas e pré-julgamentos que nós temos. Como sociedade, a gente tende muito a apontar pro diferente. Então, eu gostei muito de como a autora abordou e criou esses personagens. Eu fiquei apaixonada por eles. Eu quero muito ler a continuação. No caso, é com outro casal. Mas, enfim, tô ansiosíssima. E é óbvio que a gente ia ter um livro aqui de uma das minhas autoras favor... Na realidade, vamos refazer essa frase. Porque ela é a minha autora favorita de romance de época no momento. Gente, leiam essa série. Esse livro aqui, ele acabou comigo. Eu chorei muito, muito, muito. Quando eu terminei esse livro, eu só conseguia pensar. Poxa, eu queria ter escrito essa história. É lindo. É sobre se reencontrar. É sobre perdoar. O protagonista masculino, ele tem uma força pra contar pra gente. Uma história de força pra contar pra gente. E a personagem feminina também, sabe? A forma como ela mudou a vida dela. Como ela enfrentou os estigmas. Ela é uma nobre que escolheu abandonar toda a pompa por trás do seu nome. Do dinheiro da família. Pra seguir seu coração. E a coragem dela em fazer isso, gente. É assim. Sério. Vocês conseguem ver o tanto de marcações que tem nesse livro? Eu simplesmente devorei a leitura. Sou apaixonada. Não é romance de época, é um romance histórico. Mas que, gente, também ganhou meu coração. É O Segredo da Livraria de Paris. Esse livro é fofo. É rápido de ser lido. E aqui, a sensação que eu tive é que eu era, tipo, a melhor amiga da protagonista, sabe? Porque ela começa o livro sentada em um trem. E ao lado tem uma jovem. E elas começam a conversar. E essa protagonista vai contar sobre a sua história. Sobre a última vez que ela esteve em Paris. Sobre a relação dela com a cidade. É muito bonito. E é rapidinho de ser lido. É aquele livro leve, sim. Clichê, de certa forma. Mas que traz mensagens importantes, reflexivas. E que envolvem o leitor. Eu realmente, assim, quando eu li, eu tava precisando de leituras rápidas e fluídas. E esse livro deixou meu coração quentinho. Apesar de falar de Segunda Guerra. Apesar de falar de temas familiares muito fortes. E apesar aqui de trazer muita tristeza. A autora faz isso de uma forma leve. O que encanta o leitor. Uma das minhas metas de 2020 era ter lido mais fantasia. Mas não rolou por motivos. Motivos pessoais e profissionais. Eu não li tanto. Mas eu li aqui uma de quase 900 páginas. Que valeu por muitas. E, gente, do céu. Eu já falei tanto desse livro ultimamente. Gente, a Sarah Jane Mez. Ela sempre tá... Desde que eu comecei a ler os livros dela. Ela sempre figura a minha lista de livros melhores do ano. Eu gosto muito da escrita dela. Funciona muito pra mim. E esse livro, em especial, eu achei que ela foi além. A escrita dela tá mais madura. É o livro mais descritivo, sim. É o livro mais difícil de você entender tudo no começo dos capítulos. Principalmente porque ela conta muita coisa que parece irrelevante. Mas, quando as peças do quebra-cabeça começam a se juntar, você fica tipo... Uau! Que autora! O romance também tem vários altos e baixos. Tem muitas perdas aqui. Que deixam o leitor emocionado. Eu mesma me acabei de chorar. E o final, apesar de ser corrido em certo ponto, é ao mesmo tempo muito bem construído. E muito assim... Maravilhoso. Eu tô extremamente ansiosa pela continuação. Eu não li muitos livros... Eu também... Eu também não livro muito... Não consegue, né? Eu também não li muitos livros jovens esse ano. Mas, os que eu li, eu gostei muito. Me envolveram muito. Confesso pra vocês que eu não tenho curtido tanto leitura jovem. E eu acho que é por causa do momento que eu tô vivendo. Mas, amor e sorte, gente. Que fofura! Esse livro é da mesma autora de Amor Gelato. Na verdade, esse aqui faz parte, né? Tem uma relação aqui. Porque é a melhor amiga da protagonista de Amor Gelato. Que está protagonizando essa história. E nós estamos na Irlanda. O cenário é incrível. Tem ali uma viagem de carro. Tem um romance muito fofo que não rouba a cena. Porque o foco é realmente a protagonista feminina crescendo, amadurecendo e fazendo as suas escolhas perante a família, sabe? Ela precisa se provar. E precisa mostrar pros seus pais, pros seus irmãos, quem ela é. Na realidade, ela não precisa fazer isso. Eles já sabem quem ela é. Mas ela sente a necessidade de se provar. E é muito linda porque ela faz isso na Irlanda. Com o irmão, que é o seu melhor amigo ao seu lado. Na realidade, ela e o irmão estão brigando. Mas, enfim. É incrível, incrível, incrível. Leiam os livros dessa autora. Daqui pra baixo, que foi uma das minhas grandes e melhores leituras desse ano. É um destaque. É um livro dessa lista aqui que eu mostrei pra vocês. Que eu acho que todo mundo deveria ler. Assim, é aquele tipo de história que conversa muito com a gente. Que traz emoção. E que é um tapa na nossa cara. É um final aberto. Por isso, eu acho que talvez não seja todo mundo que vai gostar do livro. Mas, mesmo assim, é o tipo de leitura que vale a pena você investir. Vale a pena você ler. Vale a pena você se deixar envolver pela mensagem que o autor traz aqui. Porque é uma mensagem extremamente potente. Que faz a gente repensar muita coisa. Sem contar a forma como esse livro foi escrito. Que é incrível. E eu nunca tinha lido nada nesse mesmo formato, assim. Um livro que eu li recentemente. Que, assim, é outra autora que sempre que eu leio os livros dela. Eles entram na minha lista de favoritos. Que é Meu Corpo, Minha Casa. Da Rupi. Que é a mesma autora de Outros Jeitos de Usar a Boca. São textos. São poemas extremamente potentes sobre a nossa realidade. E até mesmo a realidade da autora. E eu senti que nesse livro, gente, ela falou muito sobre fracasso. A trama é dividida em quatro partes. E cada parte tem um tema em especial. A primeira parte, pra vocês terem uma noção. Ela fala sobre depressão. Sobre cobrança. E sobre ansiedade. E a gente vê muito aqui dessa jovem autora. Que vendeu milhões de cópias de livros ao redor do mundo. E que foi considerada uma das grandes vozes e potências do mundo como um todo. Se sentindo pressionada a escrever, a produzir, a conquistar mais e mais. E é tão real. Sem contar que ela fala sobre corpo. Sobre liberdade. Sobre estigma. Sobre preconceitos. De uma maneira muito forte. É um livro, gente, que tem alguns gatilhos. Porque fala sobre temas difíceis. Principalmente com relação a abuso físico e abuso mental. Mas eu acho que se você tem mais aí de 16, 17 anos. É muito importante ler os livros da Rupi. Porque ela sempre traz reflexões extremamente valiosas. Principalmente pra você mulher. Sério. Leiam os livros dela. Outra autora que eu acho que a gente precisa ler. Precisa conhecer. É a Conceição Evaristo. Eu li Olhos d'água esse ano. E cara, que autora maravilhosa. Esse é um livro de contos. Então aqui a gente tem histórias pequenas de uma ou duas páginas. Se eu não me engano são 14. Eu não lembro agora quantos contos são, né? Quantas pequenas narrativas são. Mas de qualquer forma, gente. Cada narrativa, ela é tão incrível que parece que você lê um livro inteiro dentro de três páginas. Ela apresenta personagens em perspectivas, em realidades diferentes. E assim, é apaixonante. É maravilhoso. É uma autora tão, tão, tão... Sério. Ela escreve de uma maneira que é impossível você não enxergar as emoções e a realidade. E os tapas na cara que ela dá aqui com as suas histórias. É um livro extremamente rápido. E que eu acho que todo mundo deveria ler também. Pra repensar e principalmente revalidar a nossa sociedade atual. Porque é um livro escrito por uma brasileira. Que tem muito aqui do nosso Brasil. E se você é mãe, ou se você tá gerando uma criança. Ou se você conhece alguém que tá gerando um bebê. Eu acho que esse livro aqui, ele deveria ser obrigatório. Porque ele me ajudou muito logo no momento que a Juliá nasceu. Porque 2020, a minha filha nasceu. Que foi 60 dias de neblina. Aqui a gente tem crônicas. Também são... Acho que são 100 crônicas. De uma ou duas páginas. Cada um fala sobre a realidade de uma mãe recém-parida. Então a ideia desses textos é a autora falar sobre o seu dia a dia como mãe. Suas dificuldades. Desde os momentos mais difíceis. Na madrugada. Quando você quer sentar e chorar. Porque você não consegue assimilar todas as mudanças que estão acontecendo na sua vida. Na rotina com o recém-nascido. Porque é extremamente difícil. Como também coisas que parecem muito pequenas pra quem não viveu a maternidade. Que nem a primeira vez que depois do parto que você vai no banheiro fazer número 2. Porque é algo assim que é assustador. Pra quem acabou de parir uma criança. E ela fala disso com naturalidade. De uma forma que você se identifica muito com o texto. Sério. É incrível. E eu acho assim que principalmente no perpério. Que é o momento em que você tá com as emoções tão afloradas. E você pensa. Será que eu sou a única que sente esse sentimento? Será que eu sou a única que tô com medo? Que sou insegura? Que acho que eu sou a pior mãe do mundo? E aí você lê esses textos e você fala. Ah, é verdade. Não sou a única. Todo mundo passa por isso. E mais importante. Vai passar. É uma fase. Então, sério. Esse livro foi muito importante. Eu recomendo muito, muito, muito. Ah, e eu li alguns suspenses esse ano. Não muitos. Também era uma das minhas metas do ano ler mais. Mas os que eu li, eu gostei de quase todos. E queria aqui dar um destaque pra A Paciente Silenciosa. Confesso, gente, que eu descobri o final do livro e a grande revelação muito antes do momento uau do livro. Ainda assim, eu entendo porque tem tanta gente que gosta dessa história. Porque tem tanta gente que acha ela incrível. Porque tem tanta gente que acha ela maravilhosa. Foi um dos grandes suspenses que eu li esse ano. Mas mais do que o suspense em si, eu gostei dos temas que são abordados aqui. Das reflexões que são feitas e como a gente consegue pensar sobre as facetas, os segredos. E até onde a mente humana é capaz de ir. É um livro que brinca muito com o leitor, sabe? E eu acho que essas brincadeiras é o que torna o livro tão gostoso e tão potente de ser lido. E é engraçado eu trazer esse livro aqui porque eu dei quatro estrelas pra ele. Mas ainda assim, é um destaque que merece estar nesse vídeo. Que isso, gente! Esses foram os meus melhores do ano. Eu sinto que eu tô esquecendo de alguma coisa aqui. Mas é que a minha lista, sabe? Ela não tá muito visual pra ver se eu falei de todos os livros ou não. Mas enfim, esses são grandes leituras. Tem livros de muitos gêneros literários diferentes aqui. Espero que vocês peguem várias indicações. Eu vou deixar nos cards uma playlist com os livros que já foram resenhados e indicados dessa lista de melhores do ano. Assim você consegue entrar agora. Entra na playlist. Vê os vídeos, as resenhas que você quer assistir. Pra já colocar aí, fazer a sua lista de desejados aumentar bastante. Pra começar 2021 lendo muita, muita, muita coisa boa. Você gostou? Então lembra de deixar o seu curtir nesse vídeo. Compartilhar com todos os seus amigos. E se inscrever no canal pra sempre receber as novidades. Vamos começar 2021 juntos. Falando sobre livros. E espero que esse ano seja muito, muito, muito melhor. Um super beijo pra vocês e até mais. Tchau! 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 Tchau!